Não acredito! Ô, homens brasileiros no sexo. Eu não sabia isso! Alguém pesquisa absolutamente sério? Boa noite, boa tarde, bom dia, gente! Bem-vindo no meu canal. Meu nome é Olga, sou russa. E agora a gente vai ter segunda parte do vídeo O que os russos pensam sobre o Brasil. Espero que você já viu outro vídeo sobre isso. Muitas coisas esquisitas. Sim, às vezes eu preciso concordar com todos vocês Que russos às vezes são um pouquinho maluquinhos. Mas agora melhorou! Então, sobre nosso assunto, hoje vai ser mais, mais ótimo. Você vai adorar! Porque hoje a gente vai checar o que os russos pensam sobre brasileiros e brasileiros. De novo a gente vai usar o russa sistema de busca, chama Yandex. Onde pessoas russas, em geral, pesquisam alguma coisa na internet. Vamos, vamos, vamos descobrir o que os russos pesquisam na internet sobre pessoas no Brasil. Por exemplo, eu vou só colocar aqui brasileiros em russo, Tipo, pessoas em geral. Brasileiros. Brasileiros. Brasileiros amam. É claro, eu tenho um pouquinho de medo que todas as coisas que a gente vai achar hoje Vai ser sobre amor e outras coisas, tipo amor. Então, russos querem saber o que brasileiros amam. Próximo. Nacionalidade brasileira. Interessante. Qual tipo de pessoas moram no Brasil? Muito bom. Próximo. Aparência brasileira. Para russos brasileiros pessoas muito misteriosas. Porque Brasil é muito longe e eles querem saber o que você é. Caros brasileiros. Próximo. Fotos de brasileiros. Sim, como eu falei. Fotos de brasileiros. Como essas pessoas aparecem. Fotos de homens brasileiros. Alguém tem grande interesse dos homens brasileiros na Rússia. Mas, quando brasileiros comemoram o ano novo na praia. Que roupa eles vestem? Branca, gente. Eu estou pronto para a praia. Alguém pode pegar de mim para a praia, por favor? Sim, eu preciso falar que os russos adoram sua tradição sobre ano novo na praia. Porque é muito exótico, interessante. Imagina, ano novo, praia, coqueiros. Para nós não é possível. Próximo. Brasileiros. Homens brasileiros. De novo. Então, alguém quer saber alguma coisa sobre homens brasileiros. Mas o que sobre mulheres brasileiros? Vamos começar com mulheres, gente. Nada sobre mulheres nudas. Nada sobre mulheres nudas. Vamos. Mulheres brasileiras. Como são mulheres brasileiras em um relacionamento amoroso? É claro. Pessoas. Russas pensam sobre brasileiras muito como pessoas muito quentes. Pessoas com paixão. Então, russas querem saber mais sobre mulheres brasileiras em amor. Mais coisas sobre mulheres brasileiras. Mulheres brasileiras em um biquíni foto. Gente, desculpa. É claro que na Rússia tem muitas lendas sobre corpo brasileiro na praia. Com suas biquíni que você chama... Eu não lembro. Fita dental. Que quase não existe, mas existe. Mais fotos de mulheres brasileiras. É claro. É claro que os russos têm interesse sobre mulheres brasileiras e homens brasileiros. Por favor, mostra pra mim algumas pessoas brasileiras. Mulheres brasileiras aos 50 anos. Eu acho que se pesquisam nossas mulheres russas com certeza. Porque na Rússia também tem lendas sobre... Que os brasileiros parecem muito jovens. Até quando eles têm 50, 60, 60 anos. Ainda pessoas parecem como eles têm só 30 anos. Então, pessoas na Rússia têm grande curiosidade. Por que nós na Rússia querem também parecer jovens nos 50 anos? Por favor. Mulheres brasileiras, qual é o caráter delas? Alguém pesquisa alguma noiva no Brasil? Meninas, quem quer o homem russo, escreve nos comentários. É muito bom sinal, na verdade. Porque os russos têm interesse e sobre seus corpos, e sobre seus caráteres. Russos sempre pensam da alma também. Mas... Mulheres brasileiras aos anos 50 foto. Gente... Todas querem ficar mais longo, mais jovens. Mulheres apaixonadas, novella. É o nome do novella. Mulheres apaixonadas. Novelas brasileiras muito popular na Rússia, na verdade. Algumas novelas brasileiras extremamente popular na Rússia. Gente, você sabia? Tem novelas brasileiras que eu assisti quando eu tinha 10 anos. Como louca cada dia. Deixa-me saber nos comentários se você quer vídeo sobre isso. Mulheres brasileiras gostosas. Desculpa, gente. Não é minha falta. Russos querem saber tudo sobre vocês. E agora, momento X. Vamos checar o que eles pesquisam sobre homens brasileiros. Homens brasileiros, o que são? Não só fotos. Eles querem saber o que vocês são. O que você gosta, o que você faz. Como é o seu caráter. Caráter. Quero saber sobre vocês mais. Fotos de homens brasileiros. É claro, homens brasileiros. Homens brasileiros e mulheres russas. É sério. Alguém pesquisa isso? Tipo, alguém estuda horóscopos sobre mulheres russas e homens brasileiros. Como eles funcionam juntos. Não acredito nisso. Alguém pesquisa absolutamente sério tudo sobre homens brasileiros na internet. Próxima. Como são homens brasileiros em um relacionamento. Homens russos pesquisa sobre mulheres brasileiras e mulheres russas pesquisa sobre homens brasileiros. Homens brasileiros em relacionamentos com mulheres. Quase a mesma coisa. Homens brasileiros modelos. Gente, desculpa. Eu estou tímida um pouquinho. Parece alguém na Rússia tem insônio sobre mulheres e homens brasileiros modelos. Homens brasileiros com o sal no sexo. Tenho vergonha das minhas pessoas russas. Muita desculpa. Eles estão muito curiosas. Ah, gente. Sobre sexo. Tipo, alguém vai escrever na internet algum artigo. Homens brasileiros no sexo. Próxima. Quem pesquisa isso, eles esperam que alguém vai ter relacionamento com brasileiros e depois vai chegar na internet para escrever. Essa foi muito boa. Me recomendo para experimentar para todos vocês. Próxima. Como são homens brasileiros em um relacionamento amoroso? Queridos brasileiros, parece que você tem ótima reputação no área do amor para as pessoas russas. Ai, gente. Isso tudo é muito louco. Agora você escreve nos comentários o que você pensa sobre mulheres russas e sobre homens russos. Deixa like, escreve no canal e eu beijo todas vocês. Tchau, tchau.